Música É com muita alegria que nós convidamos todos vocês para participarem da festa do nosso Padroeiro que começará no dia 9 de março e vai até o dia 19. Nós teremos todas as noites, novenas, às 19 horas, todas as manhãs, no período da festa de São José, missas às 6 horas da manhã. Nós teremos também a parte social, onde vamos ter mini jantar, vamos ter feijoada, jantar, a missa do agricultor e o almoço para os agricultores no dia 19, dia de São José. Então nós temos uma programação recheada de muitas coisas boas, tanto a parte espiritual em primeiro lugar, depois a parte social de confraternização. Lembramos que vamos celebrar São José este ano, mas com todos os cuidados. Como nós ainda estamos no tempo de pandemia, a pandemia ainda não passou, então nós vamos todos participar com máscaras, atenção ao álcool gel, enfim. Mas se Deus quiser, com a proteção e intercessão de São José, nós vamos celebrar e realizar uma bonita festa em São José. Então convido a todos, participem conosco, nos ajudem, né? Vamos celebrar com São José, agradecendo a ele pelo dom da vida, né? Por termos superado tantas coisas difíceis. E este ano nós vamos abordar o tema na festa sobre a família. O tema deste ano da festa de São José, com São José, vivamos a fé e o amor em família. Então vamos rezar pelas nossas famílias, pedindo a intercessão de São José, ele que é o chefe da família, né? Sagrada Família de Nazaré, é o patrono universal da igreja e também das famílias. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos juntos participar da festa de São José, aqui na paróquia de São José, este ano de 2022. Começaremos no dia 9, com a Santa Missa, às 19 horas, né? E vamos encerrar no dia 19 de março. A gente vai comunicando, né? Vai anunciando, também nas redes sociais, divulgando e outros meios de comunicação. Então, a vocês que acompanham as missas aqui na paróquia de São José, com certeza vão acompanhar também no período da festa, até pela TV Cidade Oeste, né? Que transmite as missas aqui na São José, todos os domingos, às 7 horas da manhã. E a TV Cidade Oeste, que é a nossa parceira aqui, né? Na paróquia de São José, também vai transmitir as novenas, né? As missas no período da festa de São José. Deus abençoe a cada um de vocês. Que São José, Sagrada Família de Nazaré, interceda e proteja as vossas famílias. Muito obrigado. Viva o Esposo da Virgem Maria Cantemos todos com alegria Viva o Esposo da Virgem Maria Nunca fomos tão conectados Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba Conectado com gamers Conectados com veganos, torcedores Com pretos, brancos, amarelos Conectados com os nerds e com as feministas Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas Conectado com o mundo Conectado com você Brisa Nerd Com fome, fica muito difícil aprender Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens E para suas famílias Dificuldades dos jogadores Tornar o jogo um pouco mais tenso Mais nervoso Em função da chuva que está caindo nesse momento aqui em Mossoró Marquinhos Boa tarde, Fábio Boa tarde, telespectadores, internautas Mas assim, a treinagem é boa É gostador A chuva deu uma prégua Nenhum, né? Saudações, amigos da TV Cidade Oeste Canal 172, Brisanete E você também pela internet Através das nossas redes sociais Imagens do estádio Nogueirão Palco para jogaço Da quinta rodada do campeonato estadual 2022 Segundo turno, Potiguara e ABC medem forças em segundos A pinta, o árbitro Está valendo para o primeiro tempo do clássico Entre o alvirubro moçoroense O Potiguara e o alvinegro natalense, o ABC Jogo da quinta rodada Muita chuva aqui em Mossoró nesse momento Momentos antes do jogo Caiu Toró É chuva de vento Enfim, dificultando as coisas para os artistas do jogo No caso, jogadores que vão ter que se virar Para tratar a bola de um jeito diferente Daqui a pouquinho, traga as escalações de ABC e Potiguar O ABC que desce pela direita Bola para o Eric Varão Na tabelinha feita, entregando por ali Recebeu Pela direita, pode sair o cruzamento Luiz Gustavo segurou um pouquinho O ABC transa a bola Rafael domina Entregou na referência Eric Varão Tabelinha feita Boa bola pela direita Marquinhos, cruzamento para a área Chegou a defensiva do Potiguar Para atirar através do Matheus Olha o contra-ataque do Potiguar Vitor Na esquerda com Márcio Mossoró Márcio Mossoró jogando pela primeira vez Em sua terra Em um jogo oficial Um jogo valendo ponto Márcio Mossoró capitão da equipe do Potiguar O Potiguar que vem a campo com o futebol de Watson Doze, dois para Micael Três para Paulo César Quatro, Matheus Meia dúzia Ronald Cinco para Fabrício Lusa Sete, Vitor Oito, Márcio Mossoró Dez, Vinícius Onze, Wendy E nove, Adriano Napão Técnico, Nilson Correia O ABC Escalado com Pedro Paulo, número doze Dois, Luiz Gustavo Três, Eduardo Dezessete, Richardson Quatorze para Talisson Quinze para Rafael Sete, Eric Varão Dezoito, Gabriel China Trinta para Marquinhos Onze, o Alisson Nove, Jefinho Técnico Moacir Júnior Arbitragem do jogo tem Tarcísio Flores da Silva Você confere na tela Francisco de Assis Da hora Jorge Ítalo Medeiros E o reserva É o Rogério Messias De Araújo Estará trabalhando comigo Nessa tarde aqui O comentarista Marcos Santos Daqui a pouquinho Eu chamo já o Marquinhos Para dar suas primeiras impressões Projeção para o jogo De Potiguar e ABC Debaixo de muita chuva Toque do Mikael Ouvir o desvio É escanteio para a equipe Do Potiguar Explorou aqui a marcação Do Eric Varão Márcio Mossoró Vai para a cobrança Olha a cobrança Do Márcio Mossoró Primeiros movimentos de jogo Zero Potiguar Zero Potiguar Zero também em ABC Dois minutos Três minutos agora Olha o cruzamento na área Primeiro pau de cabeça Quem tira Rafael Jefinho Da chuva Que está caindo Nesse momento Aqui em Mossoró Marquinhos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Para os espectadores Internautas Mas assim A treinagem é boa O estado O meu A chuva Deu uma prégua A treinagem é boa A bola está Lula a poça A bola está rolando E espero que o jogo venha traçando, sabe por quê? Porque dependendo da rodada, Fábio, o popular, ele poderá já cair em barro A sua classificação vai ser no final do segundo lugar É ganhar aqui, não é fácil, é bem complicado esse jogo E torcer que o Globo perca lá no outro jogo que está rodado é para o América E uma partida importante, principalmente para Márcio Mossoró Ele que saiu cedo, foi ter a sorte do futebol e venceu Passou 20 anos jogando fora e agora com 38 anos voltou para a cidade E tem aí essa partida, essa estreia como atleta profissional Márcio Rodol, a Europa, foi campeão no Braga, foi campeão no Bachak Sherry, da Turquia Foi campeão antes de ir para a Europa, foi campeão pelo Paulista de Jundiaí Em 2005, depois transferiu para o Inter E agora ele tem esse sonho de jogar diante de seus familiares De seus amigos, que até então só tinha a oportunidade de vê-lo na telinha E agora, confere em logo, Márcio Mossoró defendendo o Potiguar Nesse jogo muito importante, principalmente para o Potiguar E agora para ele, de realizar esse sonho O Potiguar tem lateral a seu favor, aqui na direita com o Micael E aí o Andy, puxado pela camisa, falta Ítalo, Micael nas reportagens hoje com a gente Ítalo, boa tarde Rábio, boa tarde A você, telespectador da TV Estádio Oeste, que acompanha Boa tarde, Márcio Uma expectativa positiva, né A família do Márcio Mossoró presente no estádio O torcedor do Potiguar O Potiguar que durante toda a semana se preparou Lançou promoções, ingressos Quem comprasse o ingresso tinha um desconto O ingresso a 15 reais, mulher não pagar Quem levasse a criança A questão de trazer um quilo de alimento para o Estado E após a partida O clube faz fazer a doação desses alimentos Então, o Potiguar, ele se preparou para esse jogo Um jogo que é importante, claro Mostra a liderança do torcedor do Potiguar Fora de campo Importante nesse momento E justamente entrando em campo com a equipe E com fé em Deus, o Potiguar sai com a vitória E sai garantindo a sua classificação Falta para a equipe da ABC O Alisson para a cobrança aqui pela esquerda ABC com um time misto aqui Mas colocando em campo sua principal peça Sua principal estrela Esse aí, o número 11 O Alisson Artilheiro da equipe Juntamente com o Alain Alain Dias Olha o cruzamento do Alisson Vem por baixo Mikael de joelho A sobra da equipe do ABC O Alisson Lançamento para a direita Quem sobe de cabeça Raspou por ali o Eric Varão Chega mergulhando o Alisson Literalmente mergulhando Porque aí a chuva Mas a drenagem do Noguer é muito boa É boa Fábio Muito boa Você falava na questão do time misto do ABC Cinco titulares em campo Que é o Pedro Paulo goleiro O zagueiro Richardson O volante Eric Varão Além do lateral direito Luiz Gustavo E o Alisson Como você falou Agora o Alisson está jogando hoje Porque na quarta-feira O ABC pela Copa do Brasil Diante dos autos do Piauí Esse jogo vai valer para o ABC Um milhão e novecentos mil reais O Alisson vai cumprir suspensão Por isso aqui que ele está Como titular nesse jogo Falta para o ABC Mais uma vez o Alisson para a cobrança Bateu direto Para o gol Aqui seria Na esquerda Para o Marquinhos Mas a bola correu muito Apenas tiro de meta Para a equipe Do Pontiguar TV Estádio Oeste A TV que sintoniza você Mikael Olha o lançamento Para o Wendy Aqui pela direita Ganhou na corrida Ali do Talisson Lindo em fundo Chega o Talisson Na recuperação Último toque Sede o escanteio Escanteio da direita Bateu curtinha Márcio Mossoró Para o Mikael Dominou o bico de área Devolução feita Para o Márcio Mossoró Está na área Preparou Cruzamento para a área Quem chega por ali Tirou uma defensiva Através do Rafael Voltou para o Mikael Na frente A chance Para o Wendy Não valia mais nada Subiu a bandeira Do Francisco De Assis da Hora Marcando impedimento Do ataque da equipe Do Pontiguar Oito minutos Primeiro tempo de jogo Zero a zero Placar para a Pontiguar E ABC No Mogueirão Quinta rodada do estadual E a chuva continua A chuva continua Continua boa Continua forte E aí o pessoal Você revendo na imagem O lançamento Para o Wendy Estava impedido Arrematou Mas o Rafael Chegou travando Em cima dele ali Mesmo assim Estava marcado O impedimento Do ataque da equipe Do Pontiguar Pedro Paulo Para a cobrança O Wendy Faz o corte Bola na frente Napão Vai na disputa Vai chegando Para o Pedro Paulo Se desculpa Pela bola Saída errada Joga para fora Em que no último jogo O ABC O ABC Já passou da primeira Segunda E tenta Agora a terceira fase Que valerá Na quarta-feira Lembrando aqui Um bilhão E novecentos mil reais Patrão para a equipe Subiu novamente Subiu novamente a bandeira Para ele Impedimento do ataque Do Potiguar Mais um impedimento Mas o Potiguar Está chegando Pelas extremas Explorando as jogadas Aqui pela direita Até agora Nenhuma jogada Pela esquerda Estamos com onze minutos Do primeiro tempo As jogadas do Alvi Rubro Se concentrando aqui Pelo lado direito TV Estádio Oeste A TV que sintoniza você Olha Embora A primeira lista Do Potiguar Tenha o 19 Wilke Marçantes A assessoria informa aqui Que o jogador Foi cortado Da relação Devido a distensão Lá vem o Potiguar Na pão Na frente Para o Wendy A bola esticada demais Espetada para ele Melhor para o Pedro Paulo Mas é uma questão Mais clínica Porque o Napão Saiu Perdão O Wilke Saiu contra o Dido Naquele jogo Contra o Fosse Luz Foi uma lesão De grau simples Mas ele está em transição E não teria Ainda mais com o campo pesado Não teria A condição De entrar em campo Ele que desfalcou Diante do Globo E também vai desfalcar agora Então O time O elenco Está bem Reduzido Principalmente com as saídas De atleta Por conta De questão Financeira Não seria interessante Arriscar Para perder o jogador Para a sequência Do campeonato Olha o Potiguar Tentando sair Vitor Lançamento Aqui no meio Abra Olha o Márcio E o Márcio Vai Sobrou Para o Eric Varão Marcado Pelo Vitor Ele tenta Organizar a casa Do ABC Vai tabelando O Alvinegro Tenta sair Para o ataque Tem dificuldade Abraço Ítalo Perdimento do ataque da equipe da OBC. Tá caído ali o Watson, hein? O Watson desabou. Mas a OBC chegou com chances ali. A gente revendo. A tentativa do Ronald sair. Tranco legal, perdeu. O toque do Rafael na esquerda. O Alisson cruza. O desvio, a chance. Quem tirou foi o Jefinho, hein? Não foi nem o zagueiro, foi o Jefinho que tirou, né? Deu uma mãozinha pro Portugal, mas não valia mais nada. Impedimento do ataque. TV, Cidade Oeste, a TV que sintoniza você. Tudo bem com o Alisson? 15 minutos, primeiro tempo de jogo. 0x0 o placar aqui no Nogueirão. Jogo importante pro Porto Iguá, né? Porto Iguá tá no G4, né, Marcos Santos? Uma vitória hoje, já carimba o passaporte ao virrúgulo pra semifinal, Marquinhos? Depende da combinação de resultados, né? O Porto Iguá aqui, eu tô vendo aqui a tabela, o Porto Iguá tá na quarta colocação. Na verdade, tá na terceira colocação, com sete pontos. E quem tá em quinto, o primeiro fora dela, é o Globo. Com apenas três. Lembrando que o Globo, ele, além desse jogo, que tá enfrentando lá o América, lá em Seramirim, tem mais três jogos a cumprir. Porto Iguá de Curras Novos tem cinco pontos e terá dois. Significa dizer que, como eu falava, o Porto Iguá vencendo aqui e o Globo perdendo para o América, o Porto Iguá carimbará, porque haverá um confronto direto entre Globo e Porto Iguá de Curras Novos. Então, uma vitória aqui, dependendo do que acontecer lá em Seramirim, o Porto Iguá já garante com duas rodadas de antecedência a vaga. a semifinal do segundo turno do Campeonato Estadual. Agora, muito em função, Fábio, porque o Santa Cruz perdeu aí seis pontos, né? O Santa Cruz tinha treze. Na verdade, o Santa Cruz, ele tinha... Olha o Porto Iguá chegando. Opa! Pegou o Ronald. Vai subir cartão amarelo para o Richardson, da equipe do ABC. E ele disse que não, que não pegou, não. O Ronald pulou. Ficou, ele deixou. Mas ele chegou atrasado, se o Ronald quer que tenha pulado, né? Mas, se não pula, era pior ali. Ainda mais campo pesado, né? Vai ser o tempo todo o contato físico, e o atleta tem que ter prudência, né? Saber na hora certa. E ele chegou atrasado no lance. Então, o Santa Cruz tinha sete pontos. Estaria na briga, e com a perda de seis, caiu para um. Por isso aí que o Camil está bem livre para Porto Iguá. Porto Iguá de Curras Novos e Globo para buscarem essas duas vagas, porque as outras duas, praticamente, o Américo já está lá. E o ABC, acredito, teoricamente, vai garantir, dependendo do que acontecer aqui. Falta para aqui pelo Porto Iguá. Márcio mostrou para a cobrança. Bateu. No segundo pau de cabeça. Atira por ali o Eduardo. Voltou para o meio. A sobra do Mikael. Já bate de primeira para a chegada do Márcio. Dentro da área de cabeça. Atirou. Sobrou a bola. Mergulha. Pedro Paulo, depois da disputa com o Eduardo do Porto Iguá. Com o Márcio Mossoró. Bola na esquerda, Thalisson. Olha o relâmpago, rapaz. Essa coisa chega a susto. É bonito de se ver, mas dá um susto, dá, né? Agora eu vi o flash agora. Eu vi o flash. Tirou uma foto sua, Marcos Santos. Você está fazendo a pose aí. Olha aí. Aí vem a batucada depois, né? É, vem a... Depois do flash, depois da foto, né? Aí depois vem a festa. Primeiro o anúncio e depois a comemoração. É, comemoração. É coisa da natureza. O céu vai ser lindo, mas ainda é chuva. E aí o juiz dá cartão maravilhoso para o Micael e diz que foi três faltas do Micael. Ele gesticula ali e fala que foi três faltas do Micael. Os jogadores fazem pressão. Aqui atrás um pouquinho o Thalisson caído também. Caiu mais à frente o Eric Varão, atingido pelo Micael. E a pressão ali do Eduardo. Confesso que eu não... Três faltas do Micael? Confesso que eu não vi, né? Acho que não teve esse número de faltas ainda. Eu... Eu via cedo uma falta dele, mas uma falta de jogo normal. E a segunda dele, né? A terceira talvez não esteja contando a falta coletiva, né? A falta coletiva que acaba representando aí em cartão amarelo para o próximo jogador que tomar. Falta para a equipe do ABC. É a equipe da esquerda. Tem ninguém para cobrar. Quem vai cobrar o quarto árbitro? Seu Rogério? Bate, Rogério. Ah, não. O Alisson. Deixa comigo, Rogério. Mas o Rogério se preparou ali. Como diz aqui no Nordeste, né? Se caqueou todinho para bater a falta. Mas é o Alisson para a cobrança. Número 11 nas costas. Bateu aqui na esquerda. Chamando para o jogo o Thalisson. Devolução para o Alisson. Está livre. Pode pensar na jogada. Lançou no segundo pau quem sobra de cabeça. Estufou o peito por ali o Ronald. A sobra é do ABC. Ajeita a casa. Luiz Gustavo lá atrás. Marcado pelo Andy. Lançamento na frente. Buscando o Jefinho. Faz bem a parede. Para a chegada ali do Eric Varão. Pode sair o cruzamento. Aqui na esquerda, Márcio Mossoró. Acompanhando junto com ele o Alisson. A bola sai lateral para a equipe do Potiguar. 20 minutos. Primeiro tempo do jogo. 0 a 0 o placar. TV Cidade Oeste. A TV que sintoniza você. O Andy. Marcado por dois jogadores. Márcio Mossoró faz a proteção. A bola fica ali lateral para a equipe do Potiguar. Reclama que sombrou um braço ali o Eric Varão. O braço do Márcio Mossoró. Márcio desculpa, né? Legal, né? Quando o jogador tem a consciência de que se excedeu, né? E o Márcio não é um cara violento. Então, foi lá pedir desculpa ao Eric Varão. Prontamente atendido. Bola pelo alto. Márcio domina. Inteligentemente tira aqui da confusão. Joga para o outro lado. O Ronald domina sozinho. Marcado pelo Marquinhos. Na frente. É ali para o jogador Vinícius. Recebe a falta para a equipe do Potiguar no campo de ataque. Vamos chegando a 21 minutos no primeiro tempo. Zero a zero o placar. Você acompanhando pelo nosso portal no YouTube. Tanto o portal F9 como também o pessoal que está acompanhando. pelo YouTube da TV Cidade Oeste. Bola pelo meio. Rafael na sobra. Ele domina. Tabela ali com o Varão. Devolução para o Rafael. Fabrício Luz afunga no cangote. A bola chega aqui atrás. Bate o Eduardo. Para ninguém. Melhor para o Potiguar com o Vitor. A disputa de bola. O Potiguar luta por ela. Melhor então para o Napão. O Napão entregou para o Márcio Mossoró. Ninguém chega para auxiliar. Dois na marcação. Agora vai passando o Ronald. Bola para ele. Avançou na tabelinha. Feita boa. Bola para o Vitor. Mais avançado. Márcio Mossoró pede bola. Próximo é ele. E aí tocou errado. Sai bem para a jogada Luiz Gustavo. Boa bola pelo meio. Gabriel China. Lançamento na frente. Seria para o jogador. O Jefinho. Tirou a defensiva. Voltou aqui para o Arik Varão. O Alisson domina. Já puxou para o meio. Ameaçou o chute. Cruzamento para a área. Na direção do Jefinho. Correu para a bola. Evitou a saída. Mas não o impedimento. Portanto, jogada irregular do ataque da equipe do Potiguar. A chuva se transformou na Garou agora. A bola está rolando ainda. Porque a drenagem é muito boa do Nogueirão. Olha o Alisson. Zumbou a bola para o meio. Para o Varão. Ajeitou por ali. Chega a defensiva do Potiguar. Paulo César. Tirou na primeira. A sobra é do Alisson. Na esquerda. Eric Varão. Domina. Ameaça de um lado. Puxa para o outro. Entregou para o meio. Rafael bateu para o gol. Bateu mal. Pegou muito mal na bola. Aquela brincadeira de criança no futebol, Marcos. Quando a bola saia fraquinha assim. A gente para tirar onda com adversários. É xoxa. Muitos chutes xoxos na sua vida, Marcos Santos? Não pega assim na orelha. Não pega bem na bola. Sai esse chute. Xoxo. Xoxo. Mas o jogo ruim. Eu não estou gostando. O jogo começou até animado. As equipes. Potiguar em cima. Buscando pelo lado direito. Avanço bem de Micael. Fazendo dobradinha com o Andy. E o ABC assentou a marcação. E agora equilibrou o jogo. Agora. Tanto ABC quanto Potiguar. Errando muito passe. E aí quando começa a errar passe. Você compromete toda a configuração do jogo. Porque o passe modela. Modela o jogo. A coletividade. E quando você erra. Desarruma. Como o Potiguar errou há pouco com o Vitor. E deu uma desarrumada lá atrás. É sorte que o ABC não conseguiu. Aproveitar. Olha o Márcio Mossoró com o Andy Linde. Fundo cruzamento pra área. Aqui sobre a cabeça. Tentativa. Dentro. Gol. Do Potiguar. Vinícius. Camisa número 10. Festejado. Abraçado. Comemorado com razão. Vinícius. O nome da fera. Mergulhou de cabeça. Aproveitando o cruzamento da direita do Andy. Na trama legal pela direita do ataque do Potiguar. Fazendo 1 a 0 aos 24 minutos do primeiro tempo. Vinícius. Tira o primeiro zero do placar. E você rever. Cruzamento do Andy. Ele mergulha. Se antecipa. A zaga faz um golaço. Pela construção da jogada. Vinícius. Para a equipe do Potiguar. Agora o Virrubro tem 1. O Alvinegro tem 0. Vamos no replay mais uma vez. Micael Tabela. Com Márcio Mossoró. Ele espera. O Andy passa. Ele cruza na medida. O Vinícius antecipa. A zaga mergulhando. De cabeça no canto esquerdo. Sem chances para o Pedro Paulo. Tira o primeiro zero do placar. O Vinícius. É sangue bom. Explode de alegria no Nogueirão. A torcida do Potiguar. E aí o chutão do Eric Varão. Aliás, do número 2 do Luiz Gustavo. Para ninguém. Fácil. Ali para o goleiro Watson. Marcos Santos. 1 a 0. Boa jogada. E eu falava. O Potiguar concentrando as jogadas aqui pela direita. A gente tinha acabado de falar. Mal eu fechei a boca. Eu falava que o lado direito do Potiguar. Tinha começado bem. E aí nessa jogada. O Márcio se desloca. Aí a inteligência do jogador. E serve ao Andy. Que dá uma bela assistência para a antecipação do setor. O Potiguar chegando. O Andy bateu em cima da marcação. Voltou para ele. E aí sobrou ali para o Micael. Não valia mais nada. Marcos. A arbitragem. Um toque de mão do Micael. Não do jogador. O Andy na sobra de bola na entrada da área. Marcos. E o Vinícius. Que tem a função de jogar pelas beiradas. Caindo pelo lado esquerdo. Ele fez ali um verdadeiro 9. Aquele jogador de referência. Porque ele antecipou a zaga. E cabeceou muito bem. Tirando ali do Pedro Paulo. E a bola campo molhada. A bola ganha velocidade. Quando o goleiro vai ver. Ela já está no fundo das redes. O Potiguar faz um 0. Porque insiste. E está observando pelo lado direito. Do seu campo esquerdo. Do ABC. Que está ali com o Thalisson. Que é o jogador ali. O reserva. Que está entrando nessa partida. O caminho que ele está conseguindo construir. Boas jogadas por ali. Tem jogo parado. Atendimento atleta do ABC. 1 a 0. 26 minutos. Primeiro tempo de jogo. O TV. Estádio Oeste TV. Que sintoniza você. Jogo parado ainda. O Jefinho. Vai saindo. Não é isso? Ítalo Micael. Confere Fábio. O Jefinho ali. Leva a mão a cabeça. Tomou. Tomou uma pancada. Pancada. E aí o ex-jogador do Potiguar. É sempre aquela expectativa. Será que tem lei do ex-jogador do Potiguar? Hoje aqui com o Jefinho. Cara que é querido pela torcida do Potiguar. Mas hoje defende outras cores. É normal. Se tiver lei do ex-jogador do Potiguar. Tem comemoração? Eu sou a favor da comemoração, Marcos. Também. Você tem que comemorar. Você tem que compartilhar esse momento. Junto com a instituição que você está defendendo. E o Jefinho, lembrando. É a sua segunda passagem. Pelo ABC. Porque quando ele sai daqui do Potiguar em 2019. Ele vai defender o ABC na Série C. Se destacou. Sai. Dá uma rodada. Joga o Operário. Joga no Cuiabá. E agora de volta ao time da capital. A BC tenta chegar. Varão pelo meio. De cabeça. Ajeitou aqui a disputa com o Márcio Mossoró. Melhor para o número 8. O capitão da equipe do Potiguar. Márcio. Marcado de perto ali. Pelo Eric Varão. A bola sobrou para o Vitor. Ajeitou para o Andy. De calcanhar. Tentou devolução para o Vitor. Não deu certo. Não encaixou a jogada. Varão vem buscar jogo. O Alisson pede bola na aproximação. É com ele. Fabrício Lusa da Duro rouba. Mas ela sobra aqui na esquerda. É o ABC. Gabriel China. Tentou a inversão de jogada errada. Melhor para o Vinicius. Autor do gol da equipe do Potiguar. Vai para cima na marcação. Tentou passar por ali pelo Luiz Gustavo. Isso que foi ombro a ombro a arbitragem. Isso que não houve nada. Segue o jogo. O Potiguar vai vencendo por 1 a 0. O gol do Vinicius aos 24 minutos. Primeiro tempo de jogo no Nogueirão. É a quinta rodada do Campeonato Estadual. Segundo turno. O Potiguar vencendo. Falou o Marco Santos já na contabilidade aqui. O Potiguar vencendo. O Globo perdendo. O Potiguar já está garantido na semifinal. Com duas rodadas de antecedência. Porque o Globo vai enfrentar ainda o Potiguar de Curras Novos. É um jogo de seis pontos. Ali é uma luta direta. Alguém vai perder pontos. Olha o lançamento para a direita. Ficou caído. Meteu a mão no rosto ali. Diz que não houve nada da arbitragem. Estava acompanhando o lance. Segue o jogo. Paulo César. Aqui na direita com o Mikael. Se esforçou muito. Escorregou. Mas deu certo. A bola não sai. Para o Márcio Mossoró. Caiu. Encontrou o Eduardo. Valendo tudo. Chega Paulo César para tirar a bola. O jogo vai ser parado ali. Porque o Márcio Mossoró está caindo no gramado. E o Júlio aproveita para dar uma bronca ali no técnico Nilson Correa. O Nilson está reclamando. Foi da falta. Entendo também que foi falta. Porque o Márcio, entre aspas, foi engolido ali. Foi atropelado. Foi atropelado na frente do juiz. E o juiz deu sequência. Bola tocada para o meio. Richardson para a direita. Já com o Luiz Gustavo. O toque feito. Inversão de jogada. Buscando aqui do outro lado. O Thalisson dominou. A frente do Andy. Tabelou legal com o Alisson. Devolução para o Thalisson. Cruzamento. Segundo pau de cabeça. Jefinho ajeitou. A chance da Bocet. Chegando por ali. Quem chega para o chute. Preparou. Bateu cruzado ali. Não deu certo para o Rafael. Não acertou o gol. Mudou longe da meta do Watson. Apenas tiro de meta para a equipe do Potiguar. TV Estadio Oeste. A TV que sintoniza você. É o braço aqui para o pessoal acompanhando a gente. O Liro. O Liro. Veinho. Liro veinho de Upanema, rapaz. Ouvindo a gente. Acompanhando aqui pelo YouTube. Valeu, veinho. Aquele abraço. A turma maravilhosa de Upanema. O Potiguar tenta sair para o ataque. Márcio Mossoró toca na esquerda. Ali para o Ronald. Arredondou. Vitor. O quarto do guerreiro, o Matheus, aliás. Devolução feita para o Ronald. Olha o toque na frente. Buscando o Márcio Mossoró. Atecipação legal do Rafael. Bola para o meio. Fez um drible legal do Gabriel China. Em cima da marcação. Olha o toque na frente. Bola. Bola para o Jefinho. Acionado pelo Luiz Gustavo. Ele domina. Pode fazer o toque na frente. Busca a bola. Ali Marquinhos. Na passadinha seria devolução para o Eric Varão. Mas ele é valente. Luta pela bola. Ganhou. É do ABC. Lá pela direita. Tabelou com o Eric Varão. A devolução não foi legal. Foi muito forte. E aí não deu. Apenas tiro de meta para a equipe do Potiguar. Está sentindo o ABC? Sente as ausências, Marcos Santos? Olha, sente principalmente do Alan Dias. Porque é um jogador que está hoje jogando com a função de um falso nove. Tem a liberdade de flutuar nas três. E quando tem um atleta com essa categoria, a bola fica. O ABC retém no ataque. E a gente está percebendo que muita bola está chegando, está batendo e está voltando. Então isso ressente da falta de um jogador experiente, de uma técnica mais apurada que é do Alan Dias. E também o Ítalo Henrique, que vai e falta, né? Que é o volantão ali do ABC que tem boa saída. Não que o Rafael não está comprometendo, não está. Mas um volante com a categoria bate forte fora da área também é sentido. Além do lateral de esquerda do ABC, que é o Felipinho. Que vem fazendo uma ótima temporada. E o garoto aí que entrou, o Taloson, está sentindo um pouco. Bola errada lá pela direita do ABC. O Portugal tenta sair, mas também entrega de graça a bola. Devolução feita, buscando o Richardson. ABC vem pela esquerda. O toque feito, buscando aqui o Alisson, domina. Ameaçou o lançamento, bateu com efeito para o outro lado. Seria para a chegada do Marquinhos, mas ela foi forte. Fechada, não deu, não acertou o efeito que queria. O Alisson se lamenta. Tiro de meta para a equipe do Potiguar. 33 minutos, primeiro tempo de jogo. 1 a 0 para a equipe Alvirrubra. Gol marcado pelo Vinícius aos 24 minutos. De Peixinho, mergulhando ali. Antecipando-se a zaga. Acertando o canto esquerdo do Pedro Paulo. Esse é o Paulo César. Lá pela esquerda. Matheus joga na frente, direção do Vinícius. Não acha a bola. Ela vai direto para o Richardson. O América abriu o placar. Daqui a pouco a gente confirma o gol. 1 a 0 para o América diante do Globo lá em Ceará-Mirim. A combinação de resultados é excelente para o Potiguar. Vitória aqui do Potiguar. Vitória lá do América. Põe o Potiguar nas semifinais do segundo turno. Com duas rodadas de antecipação. Bola espetada para o Micael. Conserta. Paulo César. Jogada num setor difícil ali, hein? Mas deu certo para sair. O Andy domina. Puxou para o meio. Vai avançando. Tentou o toque na frente. Foi tocado. Foi aterrado pelo Eric Varão. Os cartão amarelo para ele. Chegou chegando, né? Aí fica se justificando o Eric Varão. Mas bateu ali o Andy para cima do Andy. Não se conforma com a aplicação do cartão amarelo. O Andy recebeu a falta e o Eric Varão foi amarelado. O Potiguar já cobra. Márcio Mossoró ameaçou. Tentou o cruzamento. Chega o Varão para dividir. Desvia para a lateral para a equipe do Potiguar. Em frente aqui é o banco do técnico Moacir Júnior. Moacir Júnior que já esteve aqui em Mossoró treinando o América. Conquistou um turno aqui em cima do Potiguar, né? Exatamente no lugar onde ele está. Nesse banco de reservas. E foi um jogo, né? Lembro aqui. Muito tenso. Muito controverso também. E controverso. Era ele, né? O técnico do América. E o gol do América, falando no América. Hoje o Moacir Júnior está defendendo. O ABC foi marcado pelo meia-tercio. O Eric Varão fica se justificando, mas ele foi lá para pegar. Está nervoso o Eric, hein? Está saindo do controle. Já está amarelado. Continua batendo. E reclamando. Não se conforma. Sei não se o Moacir Júnior... Seria prudência do Moacir daqui a pouquinho pensar em tirar o Eric, né? Em que pese toda a qualidade técnica do jogador. Mas ele mostra destempeiro emocional nesse momento que pode ser prejudicial para a equipe do ABC. É. E ele passa a ter dois motivos, né? O Moacir. A questão do jogador amarelado para você preservar e não perdê-lo. Esse risco de perdê-lo na sequência. E o jogo de quarta-feira, né? Contra o Autos do Piauí. E valendo ultrapassagem de fase. A terceira fase da Copa do Brasil. E o Eric é titular dessa equipe, né? Então aí já está colocando uma pulga. Uma dúvida do Moacir a questão da continuação do Eric nessa partida. Falta para a equipe do Portuguai. O Márcio reclama porque vai ter que sair de campo. Foi atendido dentro de campo, né? E quando há atendimento em campo, aí tem que sair. E aí o juiz vem da cartão amarelo para o Monsoró por reclamação. Está amarelado o Márcio, mas só que ele estava discutindo com o quarto árbitro. Falta para a equipe do Portuguai pela direita. Está fora ali o Márcio esperando a autorização para retornar a campo. Micael para a cobrança. Bateu fechadinho, desvio. Vai entrando, passou pelo outro lado. O Alisson chegou ali assustado. O goleiro Pedro Paulo ficou esperando, tocando. Tirou com os olhos. Não apareceu ninguém do Portuguai para complementar para o gol. Faltou um pezinho ali. Ou a cabeça, sei lá. Vamos rever o cruzamento. Olha só, passou. O Alisson que desviou, né? Passou ali também pelo Marquinhos. E ninguém no segundo pau para complementar. Márcio Mossoró já de volta à campo. Ele para a cobrança. Lá do outro lado. Da esquerda para a direita o capitão para a cobrança. Vai bater fechadinho aqui em sobrecabeça. Tirou por ali. Então o Luiz Gustavo vem para o meio. Seria o toque para o Jefimo. O lançamento. Esticada para ele. Ficou na metade do caminho. Melhor para o Micael. 37 minutos. TV Cidade Oeste. A TV que sintoniza. Você. Bola aqui na esquerda. Eduardo. Na antecipação. Tira a bola. Lateral para a equipe do Portuguai no campo de ataque. É Micael para a cobrança. Já bateu rapidinha para o Vitor. Tirou do meio. Marquinhos vai acompanhando. Bola chega no Matheus. Matheus na esquerda para o Ronald. Lançamento para a área. Não. Lançamento muito mais para o goleiro. Pedro Paulo para tranquilizar para a equipe do ABC. Aos 38 minutos do primeiro tempo. Érico Ivarão. Vem buscar jogo. Pede movimentação aqui do ataque através do jogador Thalisson. Lançamento é para o Thalisson. Boa bola com efeito na canhota. Micael na marcação dele. Mas não havia condição de jogo. Estava impedido. Marcado pelo árbitro Tarcísio Flores. Eu perguntei sobre os esforços do ABC. Eu peço alguns deles jogadores do banco aí. Você tem titulares aí. Tem o Eric Ivarão. Tem o Alisson. É verdade. Richardson, zagueiro. O goleiro pelo Pedro Paulo. É isso? É. Ele está um mistão aí. Eu já perguntei sobre o ABC. Estava sentindo isso. É isso. Contra o entrosamento de ritmo de alguns jogadores também. Estava quebrada. O coletivo, ele quebra um pouco. Agora daqui a pouquinho, Marcos. Depois da complementação de jogada. Quando a bola estiver morta. Quero saber do Ponto Igual. Porque teve baixos na semana. Contra o Globo. O Ponto Igual parece não ter sentido. Olha a bola na área. Para o Napão. Chegou a defensiva do ABC. Para tirar. Jogar para fora. É a última linha. Esquanteio para a equipe do Ponto Igual, Marcos. Olha, não está sentindo que o principal desfalque, a principal saída, foi o capitão. Rafael Lima. E o garoto que entrou, o Matheus, que é indicado pelo técnico. Depois eu falo, Fábio. Márcio Mostoró para a cobrança do escanteio. Da direita para a esquerda, para a equipe do Ponto Igual. Todo mundo na área. 39 minutos, quase 40 do primeiro tempo. Bateu. Direto para o gol. A bola vai na rede pelo lado de fora. Complementando. Paulo César também poderia, talvez, cair de produção. Tinha um companheiro, né? E não caiu. Não caiu e o garoto Matheus dando conta do recado é marco. Bem, eu acompanho esse jogo através da TV Cidade do Oeste. Bem, o garoto não é espalhafatoso. Tem boa saída. Não tem a liderança do Rafael Lima, mas não está comprometendo. E o Vitor, que acabou assumindo a posição do Jorginho Magé. Ele, que começou de lateral. Mas a gente falava, né? Durante o programa Esporte Cidade, quem nos acompanha lembra que ele veio como lateral. Mas a posição dele de origem é volante. E ele está bem. Começou, teve um erro de passe, mas ele se assentou. Está ali, marca bem. Tem um bom fôlego. Ele tem um bom combate. E está tendo uma saída. Eu percebo que ele sai mais do que o Lusa. Olha o Portugal chegando. O Márcio Mossoró na frente. Foi a empurrada. É falta do Richardson. Vai ser expulso. Até amarelo. Expulso o Richardson. Já tinha amarelo. O que o Pedro Paulo vai reclamar ali, rapaz? Pedindo um cartão amarelo também, o Pedro Paulo, hein? Ele fez a falta em cima do Vinícius. Atropelou. Passou por cima. Feito o rolo compressor. Tomou nas costas. Que bola do Márcio Mossoró, hein? E aí é para a cara do gol, Márcio. Era uma situação clara. Manifesto de gol. O jogador não tem o que reclamar. E ele pouco reclamou. Quem está reclamando mais é o goleiro. Confesso que estou com você, Fábio. Não entendo, jogador. Foi uma coisa muito clara. Não havia dúvida. Ele nem recebeu o vermelho direto. Era o segundo amarelo porque ele realmente atropelou. E foi isso. Amarelo, vermelho. Já tinha um amarelo. E aí a gente falava. Campo pesado. Muito contato. O atleta tem que ter prudência. Tem que ter cautela. E o Richartes não teve. E aí empurrou. Foi claro isso aí. O Potiguar fica numa situação muito boa. Para chegar, ampliar o seu score. De um jogo que o Potiguar está bem equilibrado. Não está tomando de conta. Mas é um jogo equilibrado. E que o ABC não tem tido até então. Essa ameaça toda. A meta do Potiguar. Ele trocou. O possível gol pelo cartão vermelho. O jogador Vinícius ia para a cara do goleiro. Ganhou na corrida. Fez bem a proteção. Girou em cima dele. Na metida do Márcio Mossoró. Que tem agora uma oportunidade para aqui pelo Potiguar. Falta. 42 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. Vence o Potiguar. A barreira está colocada. Três passos dentro da grande área. É um pouquinho pela esquerda. Márcio com mão na cintura. Rony de ao lado. O seu lado ali. Mas a cobrança parece ser do Márcio. A barreira vai andando. Devagarinho. Desiste o vôno de Márcio. Mossoró bateu em cima da barreira. Voltou para o Márcio. Bateu para o gol. O desvio. Na zaga a bola vai sobre o gol. Quase matando o Pedro Paulo. Mas. Deu o que ali? Impedimento? O que foi ali? A bola bateu no defensor do ABC. Mas. Ele deu tiro de meta para a equipe. Do ABC. Está se recuperando o Eduardo. ABC com o jogador a menos. E Charlton foi expulso. Expulso aos 41. O técnico no Asi Junho vai promover a alteração para recompor. Olha o lançamento para a área. Quem só abre a cabeça. Matheus. Sobrou para o meio. Para o Vitor. Tem dificuldade o Vitor. E aí recebe a falta do Eric Varão. Que já tem cartão amarelo. Se for para essa questão de acúmulo de falta. Como ele gesticulou. Marcos Santos. Naquela questão do Micael. O Eric Varão já tem. Já passou da conta. Aí dessa hora. Ele escolhe. Isso. Ele escolhe. Aí como ele já tem amarelo. Vai tentar controlar. Assim. Na sua interpretação. Micael pela direita. Domina a bola. Avançou. Entregou ali para o Vitor. Na frente. Para o Wander. Tentou dominar com o peito. Não conseguiu segurar a bola. Eduardo Melhoz. A garão da equipe do ABC. Na direção do Jefinho. O Alisson. Boa. Bola para o Eric Varão. Aqui na esquerda. Vai se mandando. Vem Micael na marcação dele. Acompanha de volta. O Alisson. O Wander também na marcação. O Alisson para a direita. Vai chegando a equipe do ABC. O toque é feito. Lá pela direita. O toque do Gabriel China. Pode sair o cruzamento. Dificuldade para o Potiguar. Tira de cabeça o Matheus. Olha o contra-ataque ao virrubro. Márcio Mossoró ajeitou para o Vitor. Lançamento na frente. Buscando o Wander ali pela esquerda. Será que de cabeça tirou o defensivo do ABC? Complementação feita pelo Talisson. Vem pelo alto. Vinícius tenta dominar. A bola corre. Mas ele consegue segurar a bola. Já passou. Entregou na frente. Márcio Mossoró. Arredondou. Micael tranquiliza o Potiguar. Vai segurando a bola. 44 minutos. Primeiro tempo de jogo. Caiu o jogador do Potiguar aqui pela direita. O juiz deu. Gesticulou 4 minutos de acréscimo. Foi o que eu entendi. É isso, Italo Micael? Você viu aí o gesto do árbitro? 3 minutos de acréscimo. 3 minutos. 44. Está caído o atleta do Potiguar TV. Cidade Oeste. A TV que sintoniza você. É, vai sair na maca. É o Vinícius, hein? Com o autor do gol do Potiguar. Não sei se vai dar para o Vinícius, pelo menos. Não, é só em disposição ali. Ele vai voltar. 3 minutos. A placa de acréscimo. Você vê no detalhe. Vamos a 48. Vinícius já retornou. Potiguar recomposto com 11 jogadores. O Watson para a cena de bola com os pés. Aqui para a direita. Na direção do Micael. Se esforça muito. A bola quica no terreno. Ele evita a saída. Paulo César. Devolução para o Micael. Vai avançando, mas avançou demais. Acabou o campo para ele. Lateral para a equipe da ABC. Você tem pressa, Thalisson. Fabio, o telespectador Raimundo Coxa está perguntando aqui. Você não considera o goleiro Alain Faria que saiu como titular? Ele não vinha mais como titular, né? Ele perdeu a titularidade na reta final. Olha o rolo de lançamento para o Márcio Monseró dentro da área. Bola correu, mas bem na jogada. Pedro Paulo antecipou ao Márcio Monseró no tempo de bola correto. Já repôs em jogo. Ele perdeu a titularidade no começo do segundo turno, né? Olha a bola do Alisson, hein? Aqui na esquerda para o Marquinhos. Ele domina marcado por dois. Fabrício Lusa também. São dois em cima. Muito bem. O Matheus fez o desvio. Sede lateral para a equipe do ABC. 46 minutos e meio. Vamos a 48. Prometeu o árbitro Francisco Flores, Tacísio Flores da Silva. A bola sai. Novo lateral para a equipe do ABC. Talisson para a cobrança. Resultados vão classificando o Ponto Igual. A vitória ao Virrubra frente ao ABC e a vitória do América frente ao Globo. Olha o toque para o Andy. A bola escapuliu. Correu demais. Será que chega Pedro Paulo antes que todo mundo? Para cortar o barato do ataque da equipe do Ponto Igual. Olha a enfiada de bola aqui. A virada de jogo do jogador Rafael. O Alisson domina. Vai para cima do Vinícius. Tabelinha feita com o Varão para o meio. Paulo César na antecipação antes do Jefinho. Ela vai saindo novo lateral para a equipe do ABC. Entramos no minuto final de acordo com a arbitragem. 1 a 0 vence o Ponto Igual. Vai fechando o primeiro tempo na vantagem no placar. ABC que é o empate no finalzinho do primeiro tempo. O Ponto Igual tenta segurar. Descer para o vestiário com essa vantagem. Bola espirrada. Melhor para o Ponto Igual. E aí fez a proteção Vitor. A bola sai lateral para a equipe do Ponto Igual. Aos 47 a 50. A pita Tacísio Flores da Silva. Final do primeiro tempo no Nogueirão. De 1 para o Ponto Igual. A 0 para a equipe do ABC. Gol anotado aos 24 através do Vinícius. Vitalo Micael. Fábio, estamos aqui com o Márcio. Ele está ao vivo. Ele está aqui com o Márcio que traz aqui... Pede para afastar um pouquinho. Só um pouquinho que a gente está aqui ao vivo. Márcio, trazer aqui a expectativa, esse mix de emoção. Nesse jogo de retorno do Ponto Igual ao seu torcedor. E qual a sua emoção em relação a estar jogando em casa, diante da sua torcida, diante da sua família. E fazendo uma belíssima partida. Boa tarde, TV Estádio Oeste. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Agradecer primeiramente a esse público maravilhoso. Fazia tempo que eu não vi um Nogueirão assim, colorido, bonito. Tudo vermelho e branco. Isso mostra a paixão do Monsonorense pelo futebol. Temos que resgatar isso. Mas isso vem através dos resultados. Estamos num momento muito bom. Fazendo um excelente primeiro tempo. Mas ainda não acabou. Temos que ter a mesma seriedade, a mesma humildade. Trabalhar, mesmo com um a mais. Vai ser um jogo muito difícil ainda. Mas temos tudo aqui para sair com resultado positivo. E eu poder coroar os meus pais. Que é a primeira vez que estão me vendo aqui. Márcio, é uma emoção muito grande. E o que esperar daqui para frente. O Márcio, nesse momento, se emociona. Levar as lágrimas. Porque é um momento muito rico na vida do Márcio. E retornar para a sua cidade, né, Márcio? É um momento incessível para mim. Eu sempre sonhei com esse momento. Desde criança acompanhava junto com meu pai. Meu pai sempre foi um apaixonado pelo futebol Monsonorense. E eu poder estar aqui hoje dentro de campo. Às vezes eu consigo nem falar. Só agradecer a Deus por esse momento. Só agradecer. Obrigado. Valeu, está aí, Fábio. Bastante emocionado o Márcio Monsonoró. Está importante estar aí. A gente daqui a pouquinho traz mais informações aqui debaixo. dos bastidores aqui do jogo entre Potiguar e ABC. Muito bem. E, portanto, Italo e Mikael, a gente passa pela arquibancada também. Uma panda, nossa câmera aí, visitando, passeando pelas arquibancadas. O torcedor do Potiguar veio. Mesmo debaixo de chuva. Empolgado com a atuação, com a campanha do Potiguar no segundo turno. Campanha de recuperação. Muito bem. Vem de uma sequência legal de vitórias frente à Força e Luz e Globo fora de casa. Ambos fora de casa. E agora em casa também vencendo o ABC. Nove pontos. Tem três jogos. O torcedor do Potiguar estava sentindo saudade de uma performance como essa. Eu vou para o intervalo aqui rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. E aí, os comentários do Marco Santos e as emoções dos 45 minutos finais para Potiguar e ABC. Até aqui, 1 a 0 ao Virrubro. Gol anotado pelo Vinícius aos 24 minutos. TV Cidade Oeste, a TV que sintoniza você. O jogo em 14, não. Tem. A chave manda o outro caminho para mandar o pessoal no ABC lá. A última, sim. Vira Marcos. Quem tinha ido para lá era o... É com muita alegria que nós convidamos todos vocês para participarem da festa do nosso padroeiro que começará no dia 9 de março e vai até o dia 19. Nós teremos todas as noites, novenas, às 19 horas. Todas as manhãs, no período da festa de São José, missas às 6 horas da manhã. Nós teremos também a parte social. Onde vamos ter mini jantar, vamos ter feijoada, jantar, a missa do agricultor e o almoço para os agricultores no dia 19, dia de São José. Então nós temos uma programação, né, recheada de muitas coisas boas. Tanto a parte espiritual, em primeiro lugar, depois a parte social de confraternização. Lembramos que vamos celebrar São José este ano, mas com todos os cuidados, né? Como nós ainda estamos no tempo de pandemia, a pandemia ainda não passou. Então nós vamos todos participar com máscaras, né, atenção ao álcool gel, enfim. Mas se Deus quiser, com a proteção e intercessão de São José, nós vamos celebrar e realizar uma bonita festa de São José. Então convido a todos, participem conosco, nos ajudem, né? Vamos celebrar com São José, agradecendo a ele pelo dom da vida, né? Por termos superado tantas coisas difíceis. E este ano nós vamos abordar o tema na festa sobre a família. O tema deste ano da festa de São José, com São José, vivamos a fé e o amor em família. Então vamos rezar pelas nossas famílias, pedindo a intercessão de São José. Ele que é o chefe da família, né? Sagrada Família de Nazaré. É o patrono universal da igreja e também das famílias. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos juntos participar da festa de São José, aqui na paróquia de São José, este ano de 2022. Começaremos no dia 9, com a Santa Missa, às 19 horas, né? E vamos encerrar no dia 19 de março. A gente vai comunicando, né? Vai anunciando, também nas redes sociais, divulgando e outros meios de comunicação. Então, a vocês que acompanham, né? As missas aqui na paróquia de São José, com certeza vão acompanhar também no período da festa. Até pela TV Cidade Oeste, né? Que transmite as missas aqui na São José, todos os domingos, às 7 horas da manhã. E a TV Cidade Oeste, que é a nossa parceira aqui, né? Na paróquia de São José, também vai transmitir as novenas, né? As missas no período da festa de São José. Deus abençoe a cada um de vocês. Que São José, Sagrada Família de Nazaré, interceda e proteja as vossas famílias. Muito obrigado. Viva o Esposo da Virgem Maria Cantemos todos com alegria Viva o Esposo da Virgem Maria Muito bem, amigos da TV Cidade Oeste, canal 172 Brisanet e também do portal F9 no YouTube. Estamos de volta com imagens do Nogueirão E a gente já vê aqui uma maior claridade É porque estamos no crepúsculo, estamos no final de tarde, né? Mas é que foram acesas as luminárias do Nogueirão E melhorando um pouquinho mais a visibilidade Já começava a cair a tarde, começava a escurecer Com esse tempo de chuva, mais ainda o processo acontece de forma mais rápida. Bom, e a gente nesse retorno, aqui já nas cadeiras do estádio Nogueirão O nosso repórter Ítalo Micael vai conversar com pessoas, espectadores especiais Que vieram para esse jogo por um motivo muito especial, né, Ítalo Micael? Olha, Fábio, telespectador da TV Cidade Oeste, o Geraldo Pai, do nosso Márcio Mossoró E juntamente com toda a família, acompanhando aqui nas arquibancadas O mix de emoção nesse momento, o retorno, a estreia de Márcio jogando na sua cidade Diante do torcedor e a família nesse momento Seu Geraldo, qual é a avaliação que o senhor faz? Está dentro da expectativa essa partida de futebol? A estreia de Márcio jogando em casa, jogando no Nogueirão? Está muito boa, graças a Deus Nesse momento eu estava aguardando, fazia tempo, né Até que chegou o dia E está dando a ligue muito grande Tanto a mim como a ele Todo Márcio, todo Márcio, que está, todo aguardando o momento E tudo tem o dia E está dentro do que eu esperava Ele não tem mais o que a mostrar de ninguém Ele já fez o que Ele já fez já, pra mim, está tudo Aqui pra frente tudo é luz E ele realizou o sonho dele Que ele mais queria, mais que eu, jogar pra nós Graças a Deus chegou o dia Ele está muito bem Seu Geraldo A expectativa pode ser que a qualquer momento saia também um golzinho do Márcio Aí pra coroar mais ainda essa festa Aí está tudo bem, né Aí melhora a margem do que está, né Vai sair, vai sair, vamos aguardar Tem 45 minutos pra gente Não pode levar, tem que fazer outro Seu Geraldo, toda a família do Márcio Juntamente com o senhor Aqui nas arquibancadas Torcendo pela vitória do Potiguar E claro, por essa brilhante estreia Na cidade de Monseró, no Nogueirão, do Filhão Tem muita gente, viu Tem muita gente, a família, amigos Parente, a gente até de Catói do Orca Fez gente pra aqui, o Ipatu Pra assistir ele jogar Isso é um remoto É muito grande, é muito bom E eu fico realizado Porque os meus filhos tudo aqui Tem marcado aqui Foi campeão já Cinco, veio pro ABC Perdi assumindo Da Copa D pra ser pro Baralho Todo mundo foi realizado No motorão É o que eu quero mais É só curtir agora Então a gente agradece A seu Geraldo Fábio, eu volto com você O time do Potiguar já está Está em campo Já está chegando aí Entrando em campo nesse momento A equipe do Potiguar Liderada Na ponta, na frente O primeiro atleta do Potiguar Entrar em campo Nesse segundo tempo Foi o Márcio Monseró Volto com você, Fábio Beleza, obrigado Italo Mical Imagina a emoção Da família E especial do Márcio Monseró Jogar em casa Né? Justamente Diante de sua torcida Do povo Dos seus conterrâneos E da sua família também Essa emoção Deve ser ímpar pro Márcio Acho que falta só pra coroar E um golzinho, né Márcio Santos? É, eu estava Cabeça abaixo Estava olhando aqui Os jogadores do ABC Vem entrar Três titulares do ABC Daqui a pouco o Ítalo Micael Informa E está favorável, viu Potiguar está com uma mais O time está bem coletivamente Está marcando bem Márcio está solto No meio de campo Está jogando E vai encontrar mais ainda Espaço Porque o ABC Ele não fica só no reativo O ABC Ele vai propor o seu jogo E foi isso No primeiro tempo Acredito que em que pese Ter perdido um zagueiro Na reta final do primeiro tempo Acredito que o ABC Não vai ficar no reativo Vai buscar Vai tentar o empate E aí vão sobrar espaços Teoricamente Para Márcio Quem sabe aí É... Festejar Compartilhar esse bom momento Que está vivendo aí Com os familiares e amigos Com o seu Quem sabe com um golzinho Até mesmo comemorando A vitória do Potiguar Muito bem Começa o segundo tempo A pita O árbitro está valendo Para os 45 minutos finais De ABC e Potiguar Potiguar e ABC 1 a 0 Alve Rubro Potiguar recupera a bola Já com o Márcio Mostrou pela direita Acionado Ele domina A BC teve alterações Daqui a pouquinho A gente confirma Eu sei que O Moacir Júnior Está colocando o pessoal Para jogar E aí Vai atrás do resultado Vai atrás do resultado Vai tentar buscar Essa vitória Recuperar Começar pelo empate Obviamente Você tem que construir a casa Pelo Alicés Está perdendo para o A0 Lá vem o Alisson O toque feito para a esquerda O ABC chega por ali Através do Poroso Pode sair do cruzamento Lançou para a área de cabeça Por ali O jogador Fabrício Luzá Joga para fora Três alterações Quando tiver apostos Aí Italo e Micael Já à beira do campo Com as informações Pode passar As alterações O jogador do Potiguar Desabou ali Olha Eu vou perceber aqui Fábio Que o Kelvin Pelo lado esquerdo Foi esse que cruzou Há pouco Entrou o Kelvin Fábio Lima Meia E o número 8 Ítalo Henrique Que é volante É Preocupação dos jogadores Do ABC ali Com o Vinícius Hein gente O pessoal Aproveita para Tentar Com a camisa Oxigenar mais O Vinícius Desabou Eu não vi o lance Não deu para identificar Um lance O motivo Da Da Queda do Vinícius Mas parece Não está passando Muito bem não A gente tinha percebido Uma indisposição dele No primeiro tempo Sim Sim Lembra Já Eu falei É uma indisposição Mas de volta E agora ele Se tem alguma coisa O Wallace está falando Pedindo para Para a ambulância Esperar um pouquinho Ali O pessoal havia chamado A ambulância E o pessoal Vão tirar o Vinícius Na maca Tomara que não seja Nada demais Que ele possa se recuperar Em primeiro lugar Está a Preservação Da Integridade física Do jogador Do ser humano Da saúde Da saúde dele Se não der condição De voltar Que não volte Não adianta forçar Uma situação E ter Sequelas Em relação a isso A gente não sabe O que foi que aconteceu De fato com o Vinícius Mas interessante A preocupação dos jogadores Do ABC Ali Com o atleta do Ponto de Guar E os próprios jogadores Do Ponto de Guar Também Ele vai sair Vai sair para a entrada Daqui a pouco Do Bernardo O atacante Foi no comecinho Rapaz Um minuto de jogo A gente passou Cerca de um minuto e meio Parado o jogo Um minuto O Vinícius desabou ali Não dá mais para ele Tomara que seja Tudo bem com ele Já levantou ali Dá para a gente ver Ali o canto da tela Que o Vinícius levantou Mas não deve continuar Bernardo vai para o jogo Que pena né Marcos Perdeu o Vinícius Autor do gol É bem Ele estava buscando Começou o jogo bem Agredindo Ocupando bem os espaços Não estava perdendo bola Foi premiado com um gol Um belíssimo gol Fazendo ali um papel De um nove E enquanto esteve em campo Contribuiu né Para essa Para esse resultado Parcial do Ponto de Guar Até aqui ABC voltou de uniforme Diferente Camisa branca né Olha o ABC chegando Boa bola para a direita Tentativa de acionar Ali o Luiz Gustavo A bola correu demais Para fora Tiro de meta para a equipe Do Potiguar E com algumas alterações Poroso Fábio Lima E Ítalo Henrique Três alterações De uma vez só Poroso com a 26 Tem Kelvin Eu acho que é o Kelvin 26 A escalação do ABC Estava errada Olha o que eu O que eu aqui notei Aqui recebi Fábio Lima com a 25 Kelvin com a 26 E Ítalo Henrique com a 8 Kelvin E a foto do Kelvin É Está aí o Kelvin Com a 26 É que o Poroso É moreno né É o Poroso É um atacante E ali Quem fez aquela jogada Pelo que eu vi Kelvin é um canhoto Ítalo Micael Informação aí Ítalo Olha na equipe do Potiguar Substituição Sai o Vinícius Camisa 10 E entra o Bernardo Só conferindo aqui As três alterações Na equipe do ABC Sai o atleta de número 18 O Gabriel China E entrou o atleta de número 8 O Ítalo Henrique A segunda substituição Sai o atleta de número 9 O Jefinho E entrou o Kelvin Camisa 26 Por último A última substituição O atleta número 30 O Marquinhos E entrou o 25 Fábio Lima Lá vai o Kelvin Com a bola Lançamento na frente O ABC Tenta chegar por ali Bom Antecipação do Paulo César Reclamou o pessoal Falta em cima do Fábio Lima Não houve E aí ele foi aterrado Ali pelo jogador Luiz Gustavo Falta para a equipe Do Potiguar Amarelo aí Ficou barato Matou o contra-ataque Situação clara De ataque O Luiz Gustavo Foi normal A jogada ali em cima Do Fábio Lima O PC chegou bem Chegou limpo na bola Foi na antecipação O Paulo César O PC aqui na arquibancada Esboçou reclamação de pênalti Mas não houve nada O juiz estava em cima do lance Mikael Toca ali pela direita O ABC Se retrai O Potiguar tenta chegar Bernardo De calcanhada Evolução para ele A marcação do Alisson Ele segura Adiantou demais Mas deu certo Bola tocada Errada do Vitor Não conseguiu engatar A sequência de passes E o Potiguar perde a bola Bernardo na antecipação Cede novo o lateral Para a equipe do ABC Cinco minutos Segundo tempo de jogo Um a zero Vence o Potiguar Paulo César de cabeça Varão Aqui atrás Para o Luiz Gustavo Lançamento Para o Alisson A chance Vai invadir a área O atacante do ABC Boa antecipação Do Paulo César Na recuperação Num toquinho Não deu sequência Mas conseguiu livrar O Potiguar do perigo Escanteio para a equipe do ABC Aos seis minutos Do segundo tempo O próprio Alisson Para a cobrança O ABC busca o gol De empate O Globo empatou O Alisson Para a cobrança De cabeça Tirou por ali O Napão Auxilando a defensiva A direção do Bernardo Vai descendo O Fábio Lima Adiantou O Alisson Tentou o cruzamento A área da equipe do Potiguar Tira Paulo César mais uma vez Patou no final do primeiro tempo Resultado que deixa em aberto Novamente a classificação Olha o lançamento Para a área Segundo No pau Não alcança O Alisson Também não deu ali Para o zagueiro Eduardo Dando onde é atacante Tiro de meta Para a equipe do Potiguar E aí a gente volta A situação de antes Potiguar vencendo aqui Dá um passo importante Em direção à classificação Mas não garante ainda Nessa rodada Não, não se garante E o gol do Golbo Foi marcado pelo zagueiro Mael Tem jogador do Potiguar caído Tem pressão de ser o Napão? Eu acho que ele vai sair Vai sair E o Harrison Que geralmente ele Quando entra no segundo tempo Ele recompõe o meio E também faz um papel De falso nove Talvez seja ele Lá para a entrada do Para a saída Do Adriano Napão Vai saindo lá Pelo outro lado Tem o Índio E tem o Harrison aqui Se movimentando A beira do gramado Não é isso, Italo? E o Harrison Duas substituições Na equipe do Potiguar Só confirmar aqui Quem sai No detalhe o Watson Para a cobrança Do tiro de meta Para a equipe do Potiguar Nesse momento Dez contra dez Lembrando que na primeira etapa O Richardson foi expulso Pelo ABC E o Potiguar Agora com o jogador a menos Em função da contusão Ali Do Napão Saiu lá pelo outro lado Sendo substituído Na equipe do Potiguar Troca passes Desolve rubro Fabrício Lima Aqui na esquerda Chamando para o jogo O Potiguar tenta chegar No ataque Para o Wendy Tentou dominar Não conseguiu Comete a falta Marca a arbitragem Falta para a equipe Do ABC No campo de defesa Olha a roubada de bola Do Márcio Moceró Para o Bernardo Vai encarar o Eduardo Tentou na frente Último toque do Eduardo A bola sai pela última linha Escanteio para a equipe Pelo Potiguar Ele até ganhou Colocou na frente Mas aí o A recuperação Muito boa do Eduardo E a gente tem alteração Olha a primeira alteração Aqui sai Já saiu aqui Entra o 18 O Harrison E saiu O Adriano Napão E a próxima substituição Entrando o Índio E saindo o Micael Índio Camisa 16 E o Micael Camisa 2 Do Potiguar É cautela né Fábio O Micael já tinha amarelo Vai botar o Vitor Na direita E o Índio Vai para o segundo volante Olha a cobrança Do escanteio Bola aqui no terreno Tirou defensivo do ABC Tenta o contra-ataque Fábio Lima Tocou errado Melhor para o Índio Já roubou Tocou na direita Para o Bernardo Dentro da área Entrou Adiantou demais Chegou na linha de fundo Mergulha Por ali o goleirão Pedro Paulo Fechou bem para cima dele Fechou os espaços Sem ângulo Para a equipe do Potiguar Kelvin Kelvin domina Chegou o Andy Comete a falta Fábio Nessa jogada aí Do Bernardo O jogador foi fominha né Você vê que o Harrison Faz o movimento Para receber a bola E para arrematar E ele foi lá Para a linha de fundo Fazendo uma jogada Mais difícil Agora quem caiu Foi o jogador do ABC Acabou desabando Ali do outro lado Com 10 minutos Do segundo tempo TV Cidade Oeste A TV que sintoniza Você Abraço para o Maestro Bezerra De Parnamirim Conheço o resultado Como é que fica a situação Do Mecão A América está indo Marcos Santos Como é que está a América Na tabela A América está bem Vai para 11 né E se persistir O empate O jogo lá está Assim como aqui Está com 11 minutos Do segundo tempo E o América Hoje é líder Isolado Com 10 Iria para 11 O ABC Com a derrota Permanece com 9 E o Potiguar Vai a 10 Vai a 10 O América Já está garantido né A classificação Matemática Virá daqui a pouco Ou então Até mesmo hoje Né Se aí Vencer o time do Globo Vai ter alteração Na equipe do ABC Não está dando Ali para o Thalisson É isso Ítalo Entra o Thales Camisa de número 20 Na equipe do ABC No lugar do Thalisson Né Isso Nomes parecidos Sai o Thalisson E entra o Thales É só um tiro Um O e um N Acabou né É papai tá um Olha o lançamento Chegou na área Fábio Lima Bateu cruzado Bateu na rede Tava valendo hein Jogada legal Do ataque do ABC Vacilo Com o estilo Da defensiva No Potiguar E o ABC Já recomposto Com 10 jogadores Que o Thales Já está em campo Número 20 Saiu o Thales Só o número 2 Aliás O número 14 Da equipe do ABC Tiro de meta Para o Watson Cobrar O Moacir Júnior Está inconformado Aqui com a apresentação Dentro de campo De sua equipe Já bateu cabeça Aqui com a comissão Já balançando a cabeça Disse não sabe O que fazer Para que o ABC Possa engrenar Aí no jogo E buscar o gol Do empate Olha o lançamento Para o Harrison Pela direita Será que chega Chegou a defensiva Chegou bem o Eduardo Boa recuperação Desse Eduardo Rapaz Jogador de muito vigor De muita vitalidade Fábio Lima Colocou na frente Marcado pelo Paulo César Vai para a linha de fundo Ameaça o cruzamento Toca atrás Quem chega Ali domina O ABC Vem para o ataque Na área Matheus Errou Matheus Bateu O Alisson Vai entrando Defendeu O Watson O Matheus Amorteceu A bola Para o Alisson Experiente Vivo Foi para a jogada De virada Já chegou Batendo E o Watson Fez grande defesa Para a equipe do Potiguar Evitando o gol De empate Do ABC Aos 13 minutos Do segundo tempo O ABC Quase empata Que vacilo Do Matheus O Marquinhos O primeiro vacilo Deu no jogo E aí Esse lance Fábio É para comemorar Como se fosse gol Defesaça Bola no chão Colocado Bola Gramado pesado Bola molhada O que dificulta Ainda mais A defesa do goleiro E a gente viu o lance Que legal o lance A esperteza do Alisson Não pode vacilar Com um jogador Chamado Alisson É muito experiente Jogador muito vivo Tem cheiro Para o gol Conhece E aí O Matheus Teve talvez Receio de pegar De primeira De afastar Ele tentou Ajeitar Dominar Acabou Abordecendo a bola E aí Ajeitou Para o Alisson O Alisson Fez a defesa E para a sorte Ela Saiu ali Mansinha A esquerda Do gol Da equipe do Potiguar Esquenteou Para a cobrança O Alisson Para a cobrança Da direita Para a esquerda Bateu o primeiro pau O Alisson Não pegou bem na bola Novo escanteio Para a equipe do Potiguar O Alisson Está aqui Na bandeirinha de escanteio Não está no seu vídeo O Alisson Mas ele vem para a cobrança Agora sim O Alisson Para a cobrança Você vê claramente O número 11 Da equipe do ABC Muita concentração O Ronald ali Olha a bola Bateu roupa O Alisson A bola com o Veneno Bola molhada Gramado molhado Pesadinho A bola corre mais Atentíssimo O goleiro da equipe do Potiguar O Alisson novamente Concentrado Novo escanteio Tirou de cabeça ali O Ronald É o quarto escanteio Que o Alisson cobra Bateu Lusa Não chega a sair O Alisson Cruzamento para a área Quem sobe por ali Paulo César Varão de cabeça Olha o Alisson Na frente Para o Márcio Mossoró Vai avançando O toque Bom A bola para o Andy Chegou o Andy Segura a bola Enfrenta a marcação Do jogador Número 20 Quero Thales Para a direita Vai descendo A equipe do Potiguar Bola tocada Para o Vitor Correu demais Não conseguiu Melhor ali Para o Luiz Gustavo Faz o giro Toca para o meio Para o jogador Que é o Júlio número 20 Aliás O Kelvin Sofre a falta Cometida pelo Fabrício Lusa Falta para a equipe Do ABC 15 minutos Segundo tempo de jogo Placar da primeira etapa ainda 1 a 0 Para o Potiguar TV Cidade Oeste A TV que sintoniza Você Paulo César Atrás com o Watson Bate de primeira Aqui na esquerda Matheus tenta sair com a bola Pela equipe do Potiguar Ronald domina Marcado ali pelo jogador Thales Tocou na frente Mas saiu o Andy Saiu com a bola e tudo Não valeu mais nada Esqueceu Do limite do campo Lateral para o ABC O Moacir Júnior Virou as costas para o campo E olhou para a sua comissão E sinalizou Apenas uma O que é que eu vou fazer Que eu só posso fazer Uma substituição agora É porque são 5 alterações Mas em 3 paradas Né Marcos Santos Então as vezes os caras As vezes nem precisam tanto E fazem 2 ou 3 de uma vez só Porque ele tem que queimar Aquela parada Né Marquinhos Isso A próxima Ele tem uma parada Ele tem que fazer só uma Isso Né Ele não pode fazer mais do que isso Porque ele já fez 4 Agora O ABC A agressividade Tá boa do ABC O ABC mesmo com o Amendo O ABC adianta a marcação Ele coloca Fabio Lima Lá bem espetado Na esquerda A referência do Alisson E aqui caindo o Kelvin E o ABC O ABC já chegou Em 3 situações Para empatar o jogo E que cabe o Potiguar O técnico do Potiguar Agora vai tomar Cartão Amaral Por reclamação E que cabe o Potiguar O ABC tá tendo espaço O Potiguar não se afobar Já teve duas situações boas Em que o Bernardo Ele não teve uma boa leitura Não deu voltando naquele lance E agora ele matou um contra-ataque Errando o passe Quando deveria ele conseguir Reter a bola Ou então dar sequência Então o Potiguar Precisa ter prudência Trabalhar bem essa bola Porque os espaços O ABC tá permitindo Pra o Potiguar chegar Até a meta Do goleiro Pedro Paulo E quem sabe Ampliar o score Porque o jogo tá bom E o jogo tá bom Tá franco Tá aberto O ABC não se contém E tenta o empate Falta em cima do Márcio Mossoró 18 minutos Segundo tempo de jogo 1 a 0 O placar da primeira etapa Construído através do Vinícius Que não tá mais em campo Saiu com 2 minutos de jogo No segundo tempo A gente espera Que já tudo bem com o Vinícius O Vitor entregou na direita O Potiguar tenta chegar Mas Incrível agora Essa história do ABC com um a menos Mas Tá jogando de boa De igual pra igual Até criando situações É Não pode perder O Potiguar não consegue mais Reter a bola Ele não tá retendo E aí Tome bola Aí a parede Vai e volta E nesse caso O ABC acaba Não se sentindo Aí Com a sensação De que tá com a mente Porque tá o tempo todo Com a bola no pé E tá fazendo ela girar E aí acaba o Potiguar Retendo essa bola Ter paciência Ter tranquilidade Porque o jogo É favorável pra ele Bola na área Bola na área Melhor pro Watson Domina Tranquilo Ganha segundos ali Vai conduzindo A bola Agora no chão Aqui na esquerda Buscando o Matheus Ronald aberto Pé de bola Rente a linha lateral Pelo meu Fabrício Luz É pra ele Marcado de perto Pelo Alisson Atrás com o Paulo César E aí que faz valer Um jogador a mais em campo Você faz valer Faz a bola girar Faz a bola correr Valoriza essa vantagem numérica Bola pro Márcio Mossoró Da evolução pro Andy Evitou a saída Vai pra esquerda Acima do Rafael Bola na área Pro Harrison Caiu Pediu uma falta O Juiz tava em cima do lance Disse que não houve nada Segue o jogo Márcio Mossoró Recupera Pela equipe do Potiguar Tocou pra direita Foi pego ali Pelo Varão Mais uma do Varão Varão não perde a viagem É, mas não achei Fábio Tanto é que fala Que o Márcio Ele se ergueu rápido Não achei que foi pra falta Foi um Aquele toquezinho De tentar morder Combater Mas não que merecesse Um segundo amarelo Não, eu tô falando Pela quantidade Que ele não perde a viagem Ah, sim A coletiva A falta coletiva É, pegou no campanha ali Ele não perde a viagem É, que acaba O árbitro ficando Um pouco incoerente, né É verdade Você não fala Em quantidade de falta Em acúmulo de falta É, porque Naquele amarelo Que acabou forçando A saída do Mikael Ele falou, né É, ele fez um gesto Um, dois, três Olha o Kelvin Pela esquerda O ABC desce Ganhou na boa A linha de fundo Cruzamento pra área Quem sobe por ali Tira Ronald De perna direita Sobrou pro Bernardo Lá do outro lado Ele toca ali Ao seu lado No bico da grande área Pro Fabrício Lusa Paulo César Driblou no O local que Dá um frio na espinha Do torcedor Bola pelo alto De cabeça Thales Ganhou do Márcio Mossoró Sobrou ali pro Matheus Não consegue dar sequência O Harrison O ABC ganha Eric Varão Atropelou ali O Índio Fez a falta Próxima linha de fundo Mais uma Pra equipe do Portugal Mais uma Do Eric Varão Eu acho que pela quantidade O Eric é o campeão Em cometer faltas No jogo Nem os zagueiros De Português Barunas Cometeram tantas 21 minutos Segundo tempo de jogo O TV Cidade Oeste A TV Que sintoniza Você A cobrança da falta É do Watson Bateu de perna direita Na direção De quem? Do Harrison De cabeça Por ali Tirou a defensiva Através do Eduardo Vem pelo alto Márcio Mossoró Disputa a bola Ganhou Sobrou então Pro Ronald Chega o Eric Varão Faz o desvio Lateral pra equipe Do Potiguar Ronald Fabrício Lusa Na referência Pro Harrison Tentou a bola Mais grande A defensiva do ABC Kelvin Tirou bem da jogada O índio Conduzidos Derrubado Pelo Fabrício Lusa Olha Ele faz o gesto Do Fabrício Lusa Duas Aí dá o cartão Essa é a coerência Que a gente busca Essa contagem Serve pra quem? É pra todos Ou pra alguns? Tá escolhendo agora Tá escolhendo Que eu falei Lá no primeiro tempo É isso aí Fala aí Talô Mente o critério Da arbitragem Tá indo por água abaixo Tá contando Pro jogador do Potiguar Pro jogador do ABC O Varão Já deu varada Em quase todos Os jogadores Do Potiguar Ele não tá usando O mesmo critério Infelizmente O Varão Não perde a viagem Se for pela Certo Algumas faltas Não são violentas Não são fortes Pra parar o jogo Mas são faltas São faltinhas Que vão se acumulando Olha o ABC chegando O Paulo a chance Vai marcar o ABC Pegou por ali Kelvin pra fora Jogou pra fora Na jogada do Alisson Driblou bem o Alisson Na linha de fundo Fez o toque pro Kelvin Tentou o toque pro gol De primeira Mas jogou por cima Do gol Chegou meio que desequilibrado Kelvin Boa chance Do Alvinegro Aos 23 minutos Do segundo tempo Chance boa E como sempre o Alisson Equipe do Alisson E o Alisson Talis já cobrou Pro Rafael Recua pro Pedro Paulo Chega ali Helisson De cabeça Ronald Manda pra fora Sede lateral Pra equipe do ABC 24 minutos Kelvin Kelvin Índio na marcação Talis Talis ali Ali Kelvin Márcio Márcio Mostra Ganhou Ganhou bem Bola pro meio E aí a sequência Não foi legal Do Alisson Já perdeu Recupera o Talis Pela equipe do ABC Entrou bem no jogo Entrou bem no jogo Talis Espertão Vai conduzindo Caiu no terreno Pediu a falta Índio diz que não foi Nada mais Acabou marcando a falta Falta em cima Do Italo Henrique É do ABC Entrada A entrada Dos titulares Deram o ABC Fábio Outro alento Você vê que é um time Olha o lançamento Pra área A chance do ABC Lindo de fundo Chegou por ali Bateu na linha De fundo O Alisson Não chegou Rafa Não Era o Fábio Lima Fábio Lima Linha de fundo Já sem ângulo Acreditou na jogada O Alisson Deixou a bola passar Ele não conseguiu chegar E aí ele bateu Sem ângulo A sorte que a bola Não foi pro gol Então Os titulares que entraram Ítalo Henrique Fábio Lima Kelvi Deram outro alento Ao ABC Um time mais produtivo Em relação Do primeiro tempo Em que pese Um a menos Agora O Potiguar Tem também aí O seu motivo Pra dar o ABC A essa força Que o Potiguar Não tá mais Ele deu uma parada Tá errando muitos passos E quando tem a bola Com a bola nos pés Não tá conseguindo jogar E saindo errado Saindo errado hein Saindo errado do Potiguar ABC recupera a bola Vem com o Eduardo Tirou do Márcio Mossoró Se atrapalhou um pouquinho Mas deu certo ainda Ítalo Henrique Lançou Fechou pra cima dele ali Diminui o espaço Interceptou o Real Por isso ela volta Ela volta pro domínio Do ABC Rafael Com Eric Varão De primeira Recua ali Pro Pedro Paulo A bola fica entre ele E o Márcio Mossoró Acredita O Potiguar vai pra disputa De bola Quase que ganha o Bernardo Lateral pra equipe Do Potiguar Bola pro Márcio Mossoró Tá na área A chance Tentou o cruzamento Passou pelo Andy Bateu forte demais O Márcio Ele observou o Andy Mas bateu forte demais Errou na dose O Potiguar tenta sair O ABC tenta chegar E não chega Lateral pra equipe Do Potiguar Olha o Andy Cansou o Andy A bola saiu E o zagueiro do ABC Tava bem atrás dele E conseguiu chegar Primeiro do que ele Aí o Potiguar Tem duas alterações E tem duas paradas Aliás Três paradas Aliás Perdão Uma parada E de fundo Fábio Lima novamente Tentou na área Tirou do Watson Mais uma vez Fábio Lima tá esperto Fábio Lima quer jogo Chegando Chegando bem Tem pressa o ABC Tales no lateral Já batido Entregou Aqui pro Rafael Pro Alis Pro jogador Que é o Ítalo Ítalo Henrique Sofre a falta Do Márcio Mossoró Daqui a pouquinho Tem mudança Alan Dias Vai pro jogo Um dos artilheiros Do ABC Na temporada Bola pro meio Bernardo Tabelinha ali Com o Fabrício Lima Fabrício Lusa Olha o Bernardo Perigoso Perigoso hein Bola tocada Voltas O Varão O Varão saiu aí Premiado É um dos nomes É um dos nomes Do ABC Agora tirando Essa questão Técnica Essa questão De faltinhas Do Eric Varão Que jogador Muito bom jogador Não é a toa Que voltou ao ABC Não foi aproveitado Do Mirassol Fez um belíssimo Uma belíssima temporada Pelo Globo Ano passado Jogador que combate Que arma Muito bom jogador Vai ser interessante Para o ABC Na Série C Do Brasil Teve no América Também né É Globo Depois América Isso Bom jogador ABC Agora voltou para o ABC De fato Bom jogador O Eric Varão Eu entendo até Aquele meio que Destemperado No jogo de hoje Um gol cedo O time meio que Desconfigurado ali E ele obviamente Lutando por espaço Na equipe Para se manter Como titular Obviamente A briga é boa Do ABC É e ele é titular Vem atuando titular Na equipe ABC Olha o Alan Dias Ganhou de dois marcadores Chegou ali O Matheus Faz a proteção A bola Chega a sair É tiro de meta Para a equipe do Potiguar Alan Dias O carequinha Alan Dias Bom jogador Vê que com a entrada Do Alan Tira o Eric Ficou praticamente Ali de contenção O Italo O Henrique E tem ajuda Ali do Kelvin Os dois atacantes Quando o Potiguar Sai Eles também Vão fechar Mas deixa o ABC Muito ali Muito Suscetível Ao contra-golpe Do Potiguar E o Potiguar Presta atenção Se tiver boa saída De bola Bola tocada O Potiguar chega Agora desse jeito Errando Aí é o contrário Olha o lançamento Para a direita Fábio Lima Domina A marcação do Ronald Puxou para o meio Ameaçou o cruzamento O chute Para o gol Direto Passou Direto Ali não deu Para o Luiz Gustavo Tiro de meta Derrubou a placa Estava revoltado Porque não chegou na bola Tiro de meta Para a equipe do Potiguar ABC chegando O Marco Santos O ABC está chegando Com um a menos Mas com um bom volume As mudanças do Moacir Júnior Foi o que ele pôde fazer Mas com um jogador a menos Tem que correr dobrado Mesmo assim Eu discordo daquela tese De que se assim O time com um a menos Se torna mais perigoso É igual aquele placar Placar de um a zero É perigoso Diz pra quem? Pra quem está perdendo Tomar o segundo gol Pô, Alessio, 2 a 0 Diz que 2 a 0 é perigoso Vai ficar perigoso Se o adversário Não souber jogar É o caso do Potiguar Potiguar não está bem Bola está batendo Está voltando lá O Harrison até aqui Não entrou bem E eu estou aqui fazendo Aqui a decopagem Aqui para o programa Vejo aqui Somente o ABC Com um lance perigoso E o Potiguar até agora Nada Segundo tempo total O Potiguar está só Correndo atrás da bola Isso cansa Isso desgasta E faz com que o ABC Com o novo sangue Que entrou Desses 4 titulares Passe aí a confiar E a entender Que é possível empatar O jogo Está acreditando nisso O ABC está indo para cima Pelo volume de jogo Já faz por merecer Pelo volume de jogo De segundo tempo Pela valentia Aplicação Com o jogador a menos Está fazendo por merecer Márcio Mossoró Recebeu um encontrão Ali do Ítalo Henrique Já ganhou o Tales Entrou bem no jogo O Tales Eu já falei Vai para cima No Márcio Mossoró Vai conduzindo Abriu o Fábio Lima Pela direita Tocou na frente É para ele Linha de fundo Ele e o Matheus Ganhou Entrou na área Atenção Tocou para o meio Tirou o Fabrício Lima Chega o goleirão Adson para dividir com ele Mandar para a linha de fundo Escanteio para o ABC O ABC está perigosíssimo O ABC está com fome Que é o gol do empate E está utilizando o que o Portugal utilizou No primeiro tempo O lado direito Está chegando muito O Marcos Santos Porque Mais uma vez A bola lá está A parede Vai e volta Não fica Você vê que esticaram a bola Aqui para o Andy E o Andy Que está cansado No jogo Não conseguiu segurar E acabou permitindo O contra-ataque Do ABC Já era aí Algum técnico Era para tirar Esse jogador Porque está cansado Não tem mais como contribuir E mesmo não tendo Assim Alternativas Confiáveis Porque é um banco Hoje formado de garoto Você tem que arriscar O que tem no banco Que ele poderia utilizar Marcos Dá uma olhadinha Aqui no banco Do Potiguar O Wilk Ele saiu Não está É Tem o Pedro Henrique De repente ele pode Aqui fazer uma dobradinha Botar o Deivinho Que é um lateral esquerdo E fazer uma dobradinha Com o Ronald Pode ser uma alternativa Ou então Colocar um volante Mais aí O Alesson Dar uma fortalecida No meio de campo E liberar o Márcio Mossoró Para lá para o ataque Saindo Olha o jogador Daquipe do Portugal Fabrício Lusa Foi atendido Dentro de campo Saiu Vai ter que vir aqui Para o lateral Daqui a pouquinho Um dos alterações Vamos ver se o O Nilson Correia Ouviu bem o Marcos Santos O Alesson Índio Corta de cabeça Voltou aqui Fábio Lima Preparou o lançamento Bater em cima Do Márcio Mossoró E é Marcos Santos É os dois que eu falei Exatamente Os dois que você falou aqui Porque o que Deivinho e o Alesson É Da garotada É o que vem jogando Tem alguma experiência Deivinho atrás esquerdo E o Alesson Que é volante Eu acho que O Endo está se arrastando Isso é muito notório Muito visto Potiguar tenta se adiantar Por ali Bola chega nos pés Do Pedro Paulo O goleiro do ABC 34 minutos Segundo tempo De jogo Segue 1 a 0 Vence o Virubro Bola na esquerda Com o Ítalo Henrique Vai conduzindo Daqui a pouquinho O Ítalo em forma Substituição do Potiguar O Potiguar luta pela bola Já conduziu por ali Melhor ainda Na esquerda Vai se mandando Com o Luiz Gustavo O toque feito Alan Dias Linha de fundo Para o Kelvin O cruzamento A chance Do ABC Pegou de primeira Pegou mão na bola O Alisson reclama Um toque de mão ali O juiz que não ouve nada Acompanhava em cima do lance Segue o jogo O Potiguar O Potiguar Sendo envolvido Pelas jogadas de extrema Do ABC Não consegue sair Ajeitar uma bola Consegue tocar a bola A coisa complicou Para o Potiguar de vez Agora as alterações Ítalo e Micael De número 5 Fabrício Lusa E entra o Alisson Camisa 17 A próxima substituição Do Potiguar Vai entrar o Deivinho Camisa 14 E aí Marcos Santos É isso mesmo Vai sair o Andy Cansou Está com a gravata vermelha ali Está tudo misturado Calçom vermelho Gravata vermelha E o Lusa Que cansou O volante correu muito Cansou Não estava mais Combatendo Bota um garoto Que é o volante E o Deivinho Que acredita aí Que vai fazer essa dobradinha Agora eu não sei Se o Deivinho Vai ficar na lateral esquerda E empurrar O Ronald Para Para Meia atacante Mas pela configuração ali Do posicionamento Vai ser um pouco A frente O Deivinho E o Ronald Vai ficar meio De lateral esquerda Agora o pior Que a bola Está Feita uma parede Batendo e voltando O Portugal não consegue Trabalhar Uma única bola O ABC se aproveita disso O ABC inteligente Jogadores experientes Fábio Lima Ganhou ali de fundo O cruzamento De cabeça Tirou por ali Defensiva Através Do número 17 Alisson Escanteio Para o ABC Fábio Lima Para a cobrança Ali O ABC Perde por 1 a 0 Um jogador a menos Mas nem parece Ter um a menos Parece ter um a mais Nesse momento Nem em situação De igualdade Aparenta Quem está chegando Agora para o jogo Não sabe que o ABC Tem um jogador expulso No primeiro tempo Fábio Lima Domina Linha de fundo Bateu para o gol Defendeu o Watson Bola vel Queimando Um tijolo quente Para o Watson E a bola saiu Lá atrás Para a equipe do ABC Lá pelo outro lado E aí o juiz vai lá Dar um cartãozinho Para o jogador do ABC Deixou o braço No rosto ali Do Bernardo Acho que é o Luiz Gustavo Se cedeu o Luiz Gustavo O lateral já cobrado Para o Alan Dias Tentou de calcanhar Para o Alisson Deu certo ainda O cruzamento para a área Quem sobe por ali Tirou Pênalti Penalidade Para o ABC No desvio da zaga O Ronald ia passando Ela tocou no braço Do Ronald Sequer reclama A defensiva do Potiguar É pênalti para o ABC Aos 37 minutos A chance do empate do ABC Castigo vem a cavalo Em Marcos Santos É, futebol é isso Bola pune Bola pune Vai, você vai Monte de volume de jogo Chegada várias vezes E aí vem a bolinha Vamos rever aqui o lance Marcos É, eu entendi que foi pênalti Porque a bola iria sobrar Para o jogador do ABC É, tabelinha feita Essa né Essa é o chute da defesa Do Alisson primeiro Aí ela vem na sequência Daqui a pouco a gente Revê o lance Porque agora vai ter A cobrança do pênalti Para a gente não perder o pênalti Não é que não é reclamação Por parte do Ronald Não, não tem que reclamação Não tem que reclamar A bola tocou no braço mesmo Ele ia passando Não foi intencional Mas ele tocou Ele estava com o braço aberto Impediu a trajetória Ampliou a linha de ação O Alisson para a cobrança 38 minutos Segundo tempo de jogo A chance do empate do ABC Já fazia por merecer O Alvinegro Vamos ver se converte A chance em gol O Alisson Cara a cara com o Alisson Correu para a bola Atenção Bateu lá dentro Gol Gol Do ABC O Alisson Camisa número 11 Batendo o pênalti No canto esquerdo do Alisson Que caiu para o direito Bola no alto Balançando a rede Sangue Bom o Alisson Empata aos 39 minutos Do segundo tempo Agora tudo igual No Nogueirão Um para o Potiguar Um também para o ABC Olha a cobrança A gente revendo A cobrança do Alisson Bateu firme Não tem essa questão De firula Bateu lá em cima Lá no alto Na costura lá em cima Para quem sabe Para quem tem experiência Para quem não faz Não tem firula Na hora de definir Não, não tem E sempre é o Alisson Esse estilo Sério Disciplinado Concentrado Forte no canto Difícil para o goleiro ir E se vai É alto Não tem como chegar E o Alisson Chega ao seu décimo gol Artilheiro isoladíssimo Do campeonato estadual E o ABC Fazendo por merecer Por de tanto insistir Até De tanto insistir Até a meta Do goleiro E o Potiguar Parou de jogar Parou Viu o ABC jogar E o ABC Respondendo a altura Em que pese Está com a média É Eu acho que Eu tenho a impressão Que Talvez Alguns pensam Era melhor Nem ter expulsado O jogador do ABC Foi expulsar O Potiguar Foi engolido Pelo ABC No segundo tempo Lá vem o Alisson Que é o segundo Preparou Busca espaço Tenta o arremate Para o gol Luta pela bola Ela vem para a direita O Fábio Lima Estava impedido Parou Parou a jogada Porque quando estava 11 contra 11 O Potiguar estava melhor Aí de repente Ficou o Potiguar com 11 O ABC com 10 O ABC subiu E o Potiguar caiu Tem um fator também Cansou O Potiguar cansou As suas principais peças O Andy cansou Fabrício Luz Cansou E o Harrison Aí entrou muito mal E também o Bernardo Que acabaram se vindo de parede Mas tem aí Esses pouco mais de 7 minutos Para se redimir Né? Dessa situação ruim E lá vem o ABC Com o Alan Dias Domina pela esquerda Vai na marcação dele Por ali O jogador Bernardo Roubou o Bernardo Tocou Para o Márcio Mossoró Vem para o meio O Potiguar Bola tocada Buscando o Vitor Ele conduz Demora um pouquinho Tentou Os caras não conseguem andar Marcos Santos Incrível Como o Potiguar sentiu Além do Fabrício Luz O Vitor Não Foi o jogador Que entrou O Alisson Então aí Não é nem a questão física É a questão emocional Um garoto Sentiu o gol Da BC Sentiu que o seu time Montar bem E aí ele pesa Você viu que ele mal chegou Quase que ele não chegava Tocava na bola Parece que ele está jogando Jogou mais de 90 minutos Ele deu pena Deu pena Jogando de calça jeans Molhada É exatamente É difícil De coturno Que coisa hein Incrível Como o Potiguar caiu de produção Jogadores Alguns se arrastam O Potiguar não consegue Mas eu acho que a essa altura O Potiguar está pedindo Para terminar o jogo hein 42 minutos TV Estádio Oeste A TV que sintoniza você Falta batida O Potiguar já recupera a bola Com o Bernardo Entregou ali De lado Para o Alisson Olha o passo do Alisson Rapaz Melhor para o Tales Já roubou a equipe Para o Potiguar Através do Deivinho Hellerson Márcio Mossoró Tentou tirar Boa recuperação Do Eduardo Foi para cima dele Ganhou do Márcio Mossoró Ele conduz Tocou para o meio Para o Kelvin Devolução para o Eduardo Vai conduzindo Lançamento para a área Para a Landias De cabeça Matheus para tirar a bola Ela não chega a sair Bola do Márcio Linha de fundo Lá vem o ABC A chance O toque para o meio Da área Chegou por ali Defensiva Tirou Tira a defensiva Com o Ronald Ela chega aqui Para a direita Tales Fábio Lima Vai para cima Do Ronald A tabelinha com o Tales Ganha a bola Joga em cima Da marcação Fica com o lateral O Ronald A bola do Márcio Ele tentou uma caneta No zagueiro do ABC Toca de primeira Deixava o Harrison De cara Teve essa falha De Márcio Tentou Mas o passo Era de primeira Porque o Harrison Desenhou toda a jogada Fez todo o movimento Para receber lá na frente Quem assiste o jogo O jogo agora Quem está acompanhando Vai dizer Não sabe o histórico Do primeiro tempo O Potiguar está com 10 Está se arrastando Os jogadores correram dobrados Não pessoal Quem está com 10 É o ABC Desde o primeiro tempo Realmente o Potiguar cansou Mas o ABC Que está correndo dobrado E as alterações Do ABC deram resultado As do Potiguar Nem tanto né Márcio É aquela questão A gente remete Aquela situação No futebol Do elenco Basta uma equipe Ter um elenco E aí começa a pesar Aquela questão Da saída Dos jogadores Que hoje está fazendo falta Seria interessante O Rafael A questão mesmo Do Ramon Que vinha Ter deu uma melhorada No seu retorno Após a contusão Então seriam peças Que poderia estar dando Aí uma liga Lembrar também Do Joginho Magé Que saiu Então é isso né O peso de um time Que tem uma possibilidade Boa de se classificar Tem Mas que tem enfrentado Muitas dificuldades No âmbito financeiro Para ter segurado O elenco até o final É vai viver na conta do chá O tempo todo né E às vezes faltando chá Nem completa xícara né Porque às vezes A situação requer Pede E você não tem Um jogador Não tem um recurso No elenco Para poder responder Da resposta Da forma que precisa Lateral para a equipe O ABC Lá pelo outro lado Kelvin se dirige Para a cobrança Chama o Alisson Para o jogo Olha o cruzamento Para a área Quem chega por ali Tira a defensiva O Pote Em seguida Falta do Fábio Lima Falta do Fábio Lima Em cima do Ronald Chegou por ali O Rafael Meteu o pezão Para frente Márcio Mons Mansoura na cara Na cara do gol A chance do Pote Lançado Márcio Monsoura na cara do Márcio Monsoura Ele tem tranquilidade Olha o goleiro Toma a frente E tira E faz um golaço E aí que alegria Que bonito ver Essa comemoração De Márcio Monsoura É coisa mesmo Para ter aí O estádio Ter ido aí Arquibancado A loucura Amigos, familiares Torcedores do Pote Porque era esse momento Que ele guardava Essa volta Ao futebol Monsouraense Jogar pela primeira vez Na frente do seu torcedor E sair de campo Da melhor forma E estar se caminhando Para isso Para sair da melhor forma O Pote Não vinha bem E contra esse gol Detalhe aqui Fábio Jogadores Jogadores do ABC Se ameaçando aqui A arbitragem Que depois do jogo Eles vão responder Natal Aí o técnico Moacir Júnior Também vem para cima Há mais ou menos Dez minutos Que o banco de reserva Da equipe do ABC Que fazia um verdadeiro carnaval O Moacir Não estava respeitando O seu espaço A sua equipe Do mesmo jeito O banco de reserva E deu no que deu agora Jogadores ameaçando A arbitragem Olha, eu não entendo Essa ira do ABC Porque a falta foi batida rápida Pode Não tem que esperar, né? Tá reclamando do que? Agora sim Agora Todo mundo deu vacilo Pois é Jogadores deram as costas Lance legal Então tem que esperar Se armar O que é isso? Muita incoerência E houve agressão Verbal Nessa hora Não deu pra ver A gente pode ver depois Se houve uma peitada Em cima do árbitro E na hora O árbitro pede A presença Da polícia Pra conter os ânimos Dos jogadores Mais exaltados do ABC Mas o gol Legalíssimo O gol normal Do Potiguar Como eu falava Dimash Nesse momento Ímpar Jogador Vitorioso E que agora Vem pra jogar Diante do torcedor E aí Permitindo Essa atmosfera Bem favorável Pra ele E para o Potiguar Olha a imagem da torcida Nas cadeiras Só um detalhe Esperamos que tudo Que aconteceu agora Por parte da diretoria Do ABC Vá pra súmula Se fosse o Potiguar O Potiguar Iria ser penalizado Então esperamos Que seja usado O mesmo critério Para o ABC Que se no caso Fosse o Potiguar O Potiguar seria punido O jogo começa Com mais de dois minutos De paralisação Estamos com 49 A arbitragem Prometeu até os 51 Mas com essa nova paralisação Talvez ela cresça Se bem que a paralisação Foi provocada Pela reclamação Dos jogadores do ABC A pressão Lá vem o Kelvin O ABC quer algum empate Luta pela jogada Vem a falta Marca a falta O árbitro em cima do Kelvin Ah, tranco normal ABC O árbitro já começa A sentir o peso Da reclamação ABC Diz Porque aí Tranco normal Tranco normal Ele tomou a bola Sai pro jogo E aí o atro Caiu na do ABC E Aquela questão da pressão Olha aí Portanto Falta pra equipe O ABC É perigosa Lá pelo lado esquerdo Tá preocupado Márcio Mossoró Orientando por ali Posicionamento O Alisson Pra cobrança 50 minutos Entramos no minuto final De acordo com a arbitragem Dá mais dois Mais três Quatro minutos É isso? Três minutos Mais três minutos De acréscimo Agora três minutos De acréscimo O acréscimo Foi provocado Pela ABC É o infrator Que tá sendo beneficiado Desse caso aí Olha a falta O Alisson bateu Direto pro gol Ela foi por cima Da meta Apenas tiro de meta Vamos a 54 E quatro Mas tudo bem O árbitro Entendeu que a paralisação Deve ser Compensada Embora toda a reclamação Tenha sido Em função Dos jogadores do ABC Pressionando A arbitragem Inclusive aqui fora Depois da linha Da linha lateral Aqui Precisou a polícia Chegar lá Olha a flecha Da torcida do Potiguar Nas arquibancadas Mãos erguidas Cantando Batendo palmas E cantando Tentando incentivar O Potiguar Até o último minuto Até o apito final Que imagem belíssima Crepúsculo ali Já tarde caindo Corte aqui Mossoró Passamos quase 18 horas De cabeça aqui Fábio Lima Rebate então O número 17 Alisson Lateral pra aqui Pra ver se tem pressa Tales Na direção do Alan Dias Não alcança a bola E aí O Harrison Tentou amortecer Entre o E aí novamente Alisson Pega de primeira Vai pelo alto Na disputa de bola Com o Márcio Mossoró Melhor então Pro jogador Com o Luiz Gustavo Na esquerda Bola pro Alisson Lá pela canhota O ABC Vem chegando Tentando chegar Tentando pressionar Buscar espaços Jogou pra área Atirou a defensiva Virubra Falta agora Cometida pelo Kelvin Em cima do Bernardo Bernardo Primeiro tempo No primeiro tempo Fazendo 2 a 1 Deu 6 a 1 Deu 6 a 1 Pra fora Toró Enquanto os jogadores Enquanto jogadores do ABC Jogadores do ABC Bateu Com toda razão O segundo tempo Teve aí Essa falta E o Potiguar O seu irmão Ficou ele E aí ele Retorna Ele tem esse desejo Não é pelo dinheiro Não é pela grana É pelo prazer De jogar novamente De jogar pela primeira vez Em casa Então isso é muito legal Um abraço Aqui pro pessoal Lá de Apudi Que tá com a gente Francisco Nogueira Apudi Abraço Pra você acompanhando A gente também Pela internet Obrigado Francisco Nogueira Tá acompanhando Pela TV Estádio Oeste Lá em Apudi Francisco Nogueira Canal 172 Obrigado Pessoal da Brisa Net Se tiver mais alguém Embaixo Ítalo Pra gente poder encerrar aqui Isso A gente vai conversar Agora com o Vinícius Autor do primeiro gol A gente trabalhou muito duro Durante a semana Acho que a gente Tem que dedicar Essa vitória Pra torcida Pro Márcio Tudo que ele vem fazendo Pela gente Tudo que ele fez Pela gente Durante a semana Ele merece isso Um cara de 38 anos Voltar pra tua Cidade Interior E dar alegria Pro povo É muito bonito É importante A participação Do Vinícius Autor do gol Bastante emocionado Também Poder ver O Nogueirão Dessa forma A torcida Participando desse momento Que é importante Pra história do clube Muito bem Obrigado Italo Mical Pelas reportagens A gente vai colher Material ainda Pra repercussão Nesta segunda-feira No Esporte Cidade E daqui a pouquinho A sua TV Cidade Oeste Na cobertura Do festejo De São José Você que é devoto De São José Acompanha A TV Cidade Oeste Tem acompanhado Todas as noites Missa Novena Enfim Todo o movimento religioso Que envolve os devotos De São José Aqui em Mossoró Obrigado Marcos Santos Porque o Globo Porque o Globo Porque o Globo Terminou o jogo Ganhando o América Tá bom Obrigado Obrigado pela audiência A todos Um abraço E até a próxima TV Cidade Oeste A TV Que sintoniza Você A TV Cidade Oeste 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 Obrigado.